E aí rapaziada, firmeza? Quando falamos de estética, o braço é um dos músculos mais visíveis, não é mesmo? E pelo que eu sei, pelos meus estudos de anatomia, os tríceps fazem parte do braço. Então por isso, hoje eu vim mostrar top 5 exercícios para você fazer na sua casa, parça, sem nenhum equipamento que vai te ajudar a ter tríceps grandes. E lembrando, aqui para ter o braço grande, você não tem que só treinar tríceps, tem que treinar bíceps também. E por isso, eu já postei um vídeo no canal, top 5 exercícios para bíceps. Então, se você quiser ver depois desse vídeo, é só você procurar aí no canal. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!